Uma planta com gosto de caldo de galinha, esse é o nosso tema do vídeo de hoje e eu sou Angela Cristina aqui do canal da Flor de Camomila Eu aposto que vocês já ouviram falar de caldo de galinha, isso mesmo, aquele saborzinho diferente que dá na comida quando você coloca na comida mas eu duvido que vocês já tenham ouvido falar da planta, gente, isso mesmo, da planta que tem sabor de caldo de galinha, gente, isso mesmo, pasmem eu também fiquei chocada quando eu descobri isso aqui, eu fiquei irindo, inclusive, gente, eu contei para minha mãe, né, ainda esses tempos atrás, né e daí eu contei para ela que eu tinha conhecido uma planta que tinha o gosto de caldo de galinha gente, vocês já tinham ouvido falar dessa planta aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, eu vou falar já o nome dela para vocês mas eu queria que vocês comentassem aqui se vocês já conheciam essa plantinha o nome dela é Levisticum, o científico é Levisticum officinalis eu nunca tinha ouvido falar, nem inclusive lá no interior, gente, a gente não tinha ouvido falar dessa planta, né e essa planta, gente, ela é utilizada para dar sabor à comida e o que é que você pode estar utilizando, né e para dar sabor aos alimentos, gente, é utilizada tanto as folhas quanto as raízes e como também as sementes, né então você pode utilizar toda a planta para colocar junto nos alimentos essa planta, gente, era muito utilizada lá no sul da Europa talvez por isso, né, com a vinda dos imigrantes, né, para o Brasil talvez essa planta também tenha vindo junto com eles, né mas eu achei algo tão interessante, gente, eu coloco só um galinho aqui assim, ó desse tamanhinho e vocês precisam ver o quanto que uma panela de sopa, gente, dá o gosto e fica muito gostoso e o gosto é igual o gosto é extremamente igual, gente e como que vocês vão escolher uma planta? ela é bem parecida com aipo e salsão, né, pelo formato das folhas dela mas o gosto, ele é bem igual ao caldo de galinha, gente, é muito igual até essas folhinhas aqui assim, que são mais velhas desse aqui que eu comprei essa semana, gente, para plantar aqui em casa eu já plantei outros três pés mas eu vou contar uma coisa para vocês eu percebi que não é uma planta assim que cresce muito, entendeu? que nem a salsa, por exemplo ela é um pouco mais enjoada de crescer por isso eu já aproveitei e comprei mais dois outros pés para mim não poder ficar sem o que que eu fiz, gente, quando eu plantei os meus lá na horta, né aqui em casa eu cortei as folhas maiores aqui, inclusive, algumas já quebraram piquei tudo picadinho, gente e já guardei no freezer para mim poder utilizar quando eu queria, né então, agora, provavelmente, eu vou fazer também sempre... o que que eu percebi, gente? eu gosto de comprar, adquirir se vocês vão comprar... essa aqui eu comprei na agropecuária, né aqui da minha cidade se vocês vão comprar, compram uma muda assim que seja mais resistente mais viçosa, sabe, já que não seja frágilzinha assim porque ela é bem sensível e não resiste muito, né a minha aqui ainda não deu sementes para mim estar utilizando aqui em casa eu somente fiz coloquei nos alimentos as folhas não coloquei raízes ainda, portanto então, eu não utilizei ainda nem as raízes e nem sementes para saber, para dizer para vocês se funciona também as raízes e as sementes eu utilizei somente as folhas e como eu disse para vocês eu já cortei as folhinhas delas para poder guardar para quando eu quiser fazer a comida e não tivesse folhas, né mais uma coisa, gente quando você compra uma mudinha que ela é maior, assim aqui a gente já pode ver que ela é mais resistente, né você não vai correr o risco de estar perdendo a planta, né então sempre procure adquirir uma mudinha que é mais resistente que é mais forte, né eu adorei isso daqui, gente e o sabor é incrível basta só colocar um galinho assim, gente na comida que fica o sabor igualzinho ao caldo de galinho então, gente, essa planta se chama levístico popularmente conhecida aqui no sul como caldo de galinha essa planta caldo de galinha é utilizada para dar sabor aos alimentos, né então a comida fica com um saborzinho bem típico ao caldo de galinha, né aqui em casa como eu já falei, gente eu uso só esse pedacinho aqui, ó e o gosto fica muito bem é maravilhoso e agora, gente eu queria saber de vocês como que vocês já haviam ouvido falar dessa planta levístico? eu quero que vocês compartilhem esse vídeo no grupo da WhatsApp no grupo da família com todo mundo para que outras pessoas também possam conhecer essa planta que tem o sabor de caldo de galinha e se encantar eu me lembro, gente que eu falei para minha mãe esse tempo atrás, né e ela disse eu nunca ouvi falar Angela, tu me traz uma mudinha e quando eu fui para lá no aniversário dela gente, eu levei duas mudas de caldo de galinha para ela e eu plantei lá para ela nos pneus que ela tinha lá plantado, né outras coisas já plantadas e ela ficou encantada, gente com o sabor ela disse meu favor como que pode um negócio assim desse seu saborzinho igual ao caldo de galinha o substrato gente, eu uso um substrato para plantar ela mais arenoso assim, mais argiloso para que ela não apodreça nada de muita água gente, porque senão ela não gosta de água demais isso pelo menos foi o que eu percebi que eu havia comprado outras duas mudas gente, e aí quando deu aquela chuvarada por aqui elas apodreceram então foi muita umidade foi muita chuva e elas acabaram apodrecendo aí Angela mas em que alimentos que eu posso estar utilizando, né aqui em casa quando eu faço risoto eu faço uma galinhada eu faço um arroz a gente faz uma sopa sopa de capelete a gente faz também aquele outro tipo um bolinho de aipim ralado a gente também utiliza gente, o gostinho fica muito gostoso não precisa usar muito então como eu disse para vocês eu uso assim algumas folhinhas e ele já deixa esse sabor bem típico do caldo de galinha eu fiquei tão encantada gente, com esse com essa planta que eu não pude deixar de compartilhar com vocês essa minha descoberta que na verdade certo, essa planta já existe há muito tempo mas eu conheci há pouco tempo então dá uma olhadinha ali na cidade onde vocês moram agora já é a época de a gente estar plantando agora coisas novas na horta então essa planta já pode ir plantando agora a Angela onde eu moro é muito calor planta ela na sombra embaixo de uma árvore na horta não deixe ela no solo desturricado porque quando você rega ela apodrece também porque esquenta o solo e aí quando você rega ela apodrece melhor você plantar assim numa floreira mesmo daquelas de plástico que tem furo bastante furo para não acumular água e aí você planta ela para você não perder porque às vezes a gente planta na horta e quando vê sumiu e assim você consegue cuidar melhor quando você tem ela plantada num vaso fica mais fácil de você estar acompanhando o desenvolvimento dela e para ver se ela está gostando como eu disse para vocês aqui em casa eu cultivo ela em meia sombra eu tenho ela plantada lá atrás lá onde é que eu plantei também é a estévia então eu gosto dessas coisas assim diferentes e mais naturais possíveis quanto mais natural a alimentação aqui em casa principalmente para a Amanda gente a Amanda até hoje ela não consome refrigerante então são coisas que a gente pode fazer pela nossa vida principalmente para nós o quanto mais natural os alimentos a gente vai consumir melhor é melhor a nossa qualidade de vida melhora a nossa saúde melhora o nosso bem-estar físico, mental e emocional quem de vocês aí concorda com isso agora comentem aqui gente quem de vocês já conhecia essa plantinha que tem o sabor de caldo de galinha gente é muito gostoso isso aqui é maravilhoso pena que eu não conheci isso antes nossa é muito gostoso gente a folha é bem dura bem dura mesmo e o gostinho é bem típico ao gosto de caldo de galinha gente muito gostoso e saborosa também se você quer dar sabor aos alimentos gente adquire mesmo essa plantinha aqui que tem o sabor de caldo de galinha gente ainda pra falar sobre as galinhas o Joãozinho e a Maria que estão lá atrás vocês acreditam que o Joãozinho começou a sair pra fora aqui onde os gatos saem eu tive que fechar aqui pra ele poder ficar aqui dentro do pátio porque ele queria ir lá pra rua lá onde estão as outras galinhas do vizinho gente olha só agora eu fechei aqui pra ele poder ficar com a Mariazinha aqui gente estão os meus pezinhos que eu plantei no chão olha aqui aqui tem eu plantei a estévia pra elas ficarem aqui assim bonitas agora já tá brotando eu tirei todas as folhinhas enquanto que eu plantei as mudas e agora elas já estão brotando novamente rega mantém o substrato úmido porém não encharcado pra que elas não apodreçam as mudas as mudas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de conhecer essa planta que se chama Levístico E que tem o gosto de caldo de galinha Para mim, eu adorei demais Eu quero que vocês comentem dúvidas, elogios e sugestões Comentem aqui embaixo nos comentários Um grande beijo da Guria da Flor de Camila E um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul E eu vejo vocês no próximo vídeo Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!